Música 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 Aí, pode sentar aqui se quiser Não, mas não senta não, porque o senhor vai ficar de pé, não vai? Quer fechar? Aqui não precisa Pode ser, se fechar, acho que Dá menos barulho também, né? Aí a gente acende a luz Posso acender a luz? Pode, faz favor Isso, aí fica bom Aqui não tem barulho Ainda tem grilo É, agora tá bom Ah, isso, agora eu gostei Aí eu sento também Então, vamos sentar Não vai aparecer a cara, não Se aparecer aqui também é pior Não, vai aparecer a imagem De Nossa Senhora ali atrás O senhor que vai ser bom já Ô rapaz, isso aqui é o que eu mais gosto Tá vendo? Então posso eu falar, avisar? Avisar o que eu vou falar? Por favor Então o que eu vou contar é verdade Ela é uma reza Como estão falando naquela hora Quem sabe ela Olha, não é bom nem ensinar para os outros A gente aprende quando a gente A gente que nem eu ajudava O repartidor de reza ou o capelão Uma palavra era do capelão Outra palavra do repartidor Palavra do capelão da outra repartidor Então eu ajudava Quem tava repartindo eu ajudava o capelão Que tava começando primeiro ali É assim que eu fazia E daí como a gente sabe aquilo lá O que a gente interessa fazer O cara aprende Vamos dizer A gente já tem a reza que a gente faz De dia e de noite De dia e de noite De noite e de dia De noite e de dia Então essas rezas Assim de presépicos A gente esquece dela Não esquecer A gente deixa ela Sem fazer É a onda a gente deixa pra trás E fica pra trás E depois pra voltar com a gente É difícil Então mas essa aí Eu tenho Eu tenho ela No boleto do sr. João Que bom que o senhor guardou Guardei E tenho certeza Que o senhor Com vocês O senhor não O senhor está no céu Isso não Desculpe Eu tenho certeza Que essa reza Que eu sei ela Não vou dizer O padre não sabe Esses padres agora Não sabe Porque eu nunca vi Rezar essa reza na igreja E é reza É reza Não é reza Que hoje Eu falo porque eu digo a verdade Essas reza que está tendo agora A gente acredita Porque fala muito o nome de Nossa Senhora O nome de Deus A gente acredita Mas Eu já falo isso aí Não é que eu esteja falando Que eu estou com quase 70 anos Não é aquela reza que tinha antigamente Ela é feita agora Uns tempos pra cá Uns certos anos pra cá Ela não é de Aparecida também Aparecida do Norte A mãe dizia que não pode falar Aparecida do Norte Mas da Nossa Senhora Aparecida Tem muitas pessoas É autor do sertanejo Mas tem autor de fazer as palavras da reza E sortar em livro pro pessoal vender Eu sei que tem Não adianta que Deus quiser castigar Eu castigo Porque tem Agora vou dizer Se o senhor acreditar nessas rezas que está havendo agora O senhor está certo Quem está errado é quem põe o senhor pro senhor acreditar nela Não acho que é isso? Eu acho comigo Errado é eu fazer uma coisa Eu fazer Da minha ideia uma reza E sortar os livros no Brasil Pro povo querer aprender aquela reza Coisa que é eu que sei aquela reza Isso aí devia ser de antigamente O tempo que Nossa Senhora apareceu Que ela era Viva a mulher do mundo que nem nós Deus Essas são as antigas As antigas Muitas delas Muitas delas Muitas delas Muitas já acabou É o livro que a gente vê na igreja Não é Quando eles falaram Que eu não acredito Só que eu não compro o livro na Aparecida Porque tem muitas Tem muitas Muitas palavras aí Que eu tenho certeza que não existiu Aquele livro antigamente Que às vezes nem a capa não tem mais Que nem cantavam aí na Aparecida Em viagem Em viagem De caminhão Cheio de banco Ah lembra disso? Não lembra né? Não eu não fui nesse tempo Ah então eu já vou contar Quando a gente tinha criança Fazia A turma fazia Que ele marcava a viagem Para a Aparecida Era o caminhão que eu levava Então eu cobria o caminhão Vamos dizer Passava o bambu O varão na beirada do caminhão Até em cima E marrava o bambu Da par que o bambu Fazia tipo de uma cerca Bambu deitado Acompanhando a cor Seguridade do caminhão Lá em cima Passava o bambu em cima Aqui assim E em cima dele jogava a lona E fechava por baixo E o banco Era tudo no jeito que o caminhão Varia no banco Era assim Olhando para cá E para frente Não é que nem o trem O trem de ferro Que a gente sentia de banda Não é daquele jeito Olhando para frente É isso Olhando para frente E ali só saia as rezas Nosso Senhor São as rezas Que eram antigamente Agora hoje Acabou esse negócio De poder levar No caminhão Só bandão Se quiser rezar Cada um faz para si Não tem mais Aquelas companheiradas Que tudo rezava Vamos dizer Aquele que rezava antigamente Quem aprendeu Quem a lembra Conta hoje Porque a gente passou por esses tempos Já que eu digo Eu não estou falando mentira Porque eu passei por esses tempos E eu posso falar Porque foi a verdade Pode perguntar a alguém Que Não sei Que seja católico Pergunta se eu lembro Pode até contar Como o senhor Tio Rocha falou Que de primeiro Não era bondão Era no caminhão Era cercado Bambu Mas muitos já falaram isso Já falou? Já 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 que ia para aparecer de caminhão Alguns levavam até lenha Para fazer comida Levavam lenha Roupa no chalé Para ficar Comida Lá nós posava no chalé Já tinha lugar para alugar casa Então chegava no chalé Alugavam as casinhas E levavam o feixe de lenha E levavam o feixe de lenha Para queimar no chalé No chalé Já tinha fogão Já tinha fogão Então eu sou desse tempo Eu sou disso aí Desse tempo E eu tenho saudade Tenho saudade Porque Olha Muito ia até com o pé no chão Viu? Chinelinho Pé Chinelinha Desmarriu Barbante Cachado bom Quem Quem tinha Até nem culpava Porque botina Botina daquela boa mesmo Que tinha Da boa mesmo Que tivesse fogão Eu não culpava É feio Era um botinão Tudo mal feito Tomou a chuva Já Já engovinhava tudo Era isso aí que tinha O resto é chinelo Roda 7 Roda 5 Roda 6 Roda 3 E era marcada no fundo Conheceu isso ou não? Conheci Ah então eu estou falando Que era verdade mesmo então Conheci isso aí eu via Agora eu vou falar Agora eu vou puxar Vou puxar a reza minha Tomar que São João Ajuda que saia certo aí Ele tem que permitir né É porque a gente está fazendo aquilo lá Não está fazendo para Para orgulho Nem para farra Estou fazendo para o Brasil Saber que São João De Preitiga tem E é uma reza que Pode procurar em qualquer lugar Não vão saber Não vão saber Vou fazer ela para ver Não é que eu tenha orgulho de eu saber Porque eu guardei Eu até Eu pensei comigo ontem Eu vou passar no caderno Duas vezes que eu fui passar no caderno A letra desmanchou Então É complicado né É complicado É complicado É complicado Então eu vou 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 rezar essa reza Dessa oração E peço a alguém que aprender ela Que souber ela que quiser aprender Eu já peço Eu estou quase 70 anos Eu já fui avisado Eu sei que não é Não pode A pessoa abusar dela Não Não reza ela Em ser Com o pedido Como seja o interesse Com a coisa da oração Que precisa Porque essa reza É forte Ela é a mesma coisa Quem rezar o Senhor Amado A zoia a zoia Ele está Ou rezar ela É a mesma coisa Ela não é a reza De a gente estar Bem dizendo Nem escrever Ela não é Não Eu acho que não é certo Não é bom Eu não perguntei a ninguém Dos mais antigos Porque eu já fui escrever ela Deu problema comigo Eu não conseguia Então Para aprender Só se eu contar ela assim Para a pessoa A pessoa aprender E como eu vou deixar agora Vamos ver se vai dar certo Dessa vez né É Eu vou Vou conversar então Com fé São João Bom Jesus E de São João Ai que Ele é Tão amoroso Por ser filho De Deus Pai Que ele é Tudo poderoso Essa arma Que vai deste É Sacro Que vai Pudeste A santa Boa Palavra Que meu São João Vai disse Que meu São João Vai disse Que meu São João A minha arma Se assentou-se Quem reza essa oração Um ano Um ano Continualmente Saberá De certamente Quando Deus Há de levar Trê diante De morrer A Virgem Maria Vem avisar Confessar Confessai Vai pecador E comungai Se tem lugar Deus Padre Mandou chamar Para nosso Santo Reino Entrar O dia Estão se acabando E a noite Já estão chegando Grande perigo Me acontece Ai pelo amor Do meu pecado Se eu me ver Artigo de morte Eu perdirei A confissão Por o Santíssimo Sacramento Que o Sagrado Santo são Depois dos rios Sacramentado E eu peço Meu bom Jesus Que pra nós Deu lugar Na glória Para ser Pra mim Jesus Que pra nós Deu lugar Na glória Ai para ser Pra mim Jesus Essa que é a reza que eu rezo Eu faço ela dos veios Do que ela do meio O que ela eu faço também Com quem que você aprendeu? Eu aprendi com o Tivergílio Barretta Que era o capelão de lá E com a mãe também Que era a repartender de reza Então ficou com a família Os outros morreram E a gente ficou com ela E vem dizer o que eu estou falando Pode ser que encontre A pessoa que sabe essa reza Porque eu não estou mentindo Não é feito de mim não Ela tinha Já tinha E com os mais velhos Que foi Que foi Vamos dizer Porque a pessoa não sabia ler Aprendia de cor Com os outros aí Ajudando a rezar E vendo rezar E ajudando no meio Porque a reza não é A reza que ela rezava Não é a reza de rezar só os quatro Só o capelão e o ajudante E o repartidor ajudante Capelão rezava com o ajudante Sozinho na frente Quando chegava na hora De repartir Todos que estavam ali Ajudavam a rezar O que que o senhor fala Repartir? O que que significa isso? É a palavra Vamos dizer que nem aí Bom Jesus de São João Que ele é tão amoroso Pois é filho de Deus Pai Que ele é todo poderoso Essa é a palavra De quem está rezando na frente Capelão Daí o outro vai rezar Essa cruz que vai pro dentro Essa arma que vai dentro Essa Essa Caçando a boa palavra Começou João vai nisso Essa é do repartidor Tá certo Então uma de lá Outro pra cá Um canta outro responde Isso Isso Então é assim que era Mesma coisa as regras na reza Tudo era assim Capelão fazia a frente Rezava na frente E o repartidor repartia Pra tudo ajudar também Então eu fui aprendendo 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 E consegui chegar Nesse ponto aí Que só largo dela Quando eu E essa reza também tem Não sei se avisei Ou não Aprendendo Ela Não reza Ela o ano inteiro Que se rezar Ela o ano inteiro Três dias Antes de morrer A Virgem Maria Vem avisar Vamos dizer É bom do jeito E a gente tem medo Porque ela pede pra pessoa Confessar Com o pecador Comungar Se tem lugar Se tem lugar Deus Pai Deus Pai manda eu chamar Para a nossa santa Redentrar E aí Já vem Confessar É pecador Deus Pai manda eu chamar Para a nossa santa Redentrar O dia está se acabando A dota de chegada O grande perigo Me acontece pela morte É o pecado Está aí Aí diz Eu vejo artigo de morto Que direi A confissão Para o santo de sacramento E a nossa santa do sal Depois de dois dias de sacramento Eu peço para o bom Jesus Que para nós dê O lugar da glória Para sempre a minha Jesus Só que eu pulei Os dois versos Só para contar Como é que é Porque é O que vai ser É o que começou Ela Portanto é o que comecei Ela que vai Que vai ser O que está aí Essa aqui Eu estou só Contando o finalzinho dela Porque eu estou contando Como é que a gente rezava Ela cantada Capelão da frente E contando para você A hora que ele Repartidor entrar Repartidor cantar Outro versos É do capelão Segundo Nosso Outro versos Capelão Segundo Nosso Sempre assim Até terminar Quem quiser aprender ela Esse pedacinho aí Foi só para me contar Que ela cantava ela Ela rezava ela cantada Não é rezado Rezado é É assim que a gente fala É só De boca É só fazer cantoria E tinha instrumento acompanhando Não é só de voz Só de voz É a reza nossa Não podia ter instrumento E tinha outras rezas também Não tinha Cantado assim Tinha mas eu esqueci Esqueceu Esqueci Por que será que o senhor Lembrou só dessa Eu sabia tudo Só que vou dizer Se essa um ficou mais Querendo ficar comigo Que a estrela da árvore É muito bonita É muito bonita Mas o senhor não lembra Eu vou ver se ela vai voltar Eu ligo para você Se voltar você me chama Eu chamo Porque reza também de presépio De presépio De presépio É Agora essa que eu falei primeiro Não essa uma não Essa uma então Para que ocasião que rezava Morte Novena 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 Que você vai fazer a novena Para quem morreu já Que bom Tem que já Já levou Para suportar Daí até as nove novena A gente Reza ela Ou reza o senhor amado Ela Ou seja amado Entendi Só para isso Não pode para outra coisa Para outra reza não Para outra Outra visão não Tá certo Novena Exigiu Em 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 São Legenda Adriana Zanotto